PR, PRCom Sobe, 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 sobe devagar Desce, 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 devagar Sobe, 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 sobe devagar Desce, 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 desce devagar Vem, vem, vem de quarto no peru Vem de quarto no peru Vem de quarto no peru Prenda, senta e repola Prenda, senta e repola Prenda, senta e repola Pode, pode o que o jeitinho Pode o que o jeitinho Quica no juninho Pode o que o jeitinho Pode o que o jeitinho Quica no juninho Quica no juninho E tá no juninho, pode com o jeitinho Vai, sobe, 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 sobe devagar Desce, 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 desce devagar Vai, sobe, 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 sobe devagar Desce, 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 desce devagar Vé de quarto no peru, vé de quarto no peru Prenda, senta e repola, prenda, senta e repola Pode, pode com o jeitinho, pode com o jeitinho RN Vídeos, o terror do Youtube AHAHAHAHA